A USP removeu dos sistemas informações de frequência e notas de 275 estudantes que não entregaram comprovante de vacinação. Repórter João Vitor Rocha, o que acontece com esses estudantes a partir de agora? Olha só, Tiago, segundo a USP, ele tem um respaldo do Conselho Estadual de Educação e também do Supremo Tribunal Federal, do STF, para tomar essa decisão de tirar esses alunos das notas e também as frequências. Para a gente relembrar o que aconteceu, ainda em agosto de 2021, a USP publicou uma portaria para determinar que os alunos só poderiam voltar de forma presencial em outubro daquele ano se comprovassem que haviam tomado as duas doses da vacina naquele momento, era o esquema vacinal completo. Esses alunos não apresentaram esse comprovante de vacinação e agora, quase um ano depois, eles tiveram essas notas e também a sua frequência retirada do ar. Em nota, a USP falou o seguinte, A medida está em conformidade com as orientações e normativas relativas às atividades presenciais na USP, que dizem respeito à obrigatoriedade da comprovação do esquema vacinal completo e eventuais doses de reforço contra a Covid-19. Esses registros cancelados, segundo a USP, representam apenas 0,45% do corpo de alunos aqui da faculdade, que tem quase 60 mil alunos registrados e esse número pode diminuir ainda mais porque a USP informou que esses 245 alunos que tiveram as suas notas e sua presença retirada do ar do site, eles estão apresentando agora os seus comprovantes de vacina, mesmo que tenham se vacinado já há bastante tempo. Então, esse número deve cair ainda mais. Mas com a apresentação desses dados, desse registro de vacinação, aí sim a nota e a frequência desses alunos volta para o sistema, Thiago.